Eu vou citar a todos os nossos amigos uma doação de sangue. Pedro Édipo de Oliveira Frentas, ele está na UPA do Valentino de Figueiredo. Rapaz, eu não sabia. Por sinal, eu conheço muito bem esse menino, rapaz. Ele está precisando de doação de sangue. Nós vamos pedir o apoio. O pessoal do Samuô pode informar qual é o problema dele? Porque esse menino é muito bom, viu? Tem um trabalho belíssimo no Samuô e conheço muito bem. Não sabia nem que ele estava doente. Meio conhecimento agora. E nós vamos pedir primeiro orações para ele, né? E pedir também o apoio de todos para poder ajudar na doação de sangue. Pode ter certeza, viu, Édipo? Que a gente vai buscar, tá bom? Se você for intervalo, eu volto daqui a pouco com muito mais... ...